Muitas vezes a gente quer, porque a gente sabe como fazer, ou porque a gente aprendeu a fazer. A gente quer chegar no cliente e propor para ele deep learning. A gente quer, porque é muito complexo e porque o cliente vai ficar impressionado e aí vai justificar você cobrar muito dinheiro. Mas, às vezes, o cliente precisa, é aquilo que eu falei lá no começo, é uma cláusula if-else. Eu sei que o valor do reembolso está acima de um valor razoável. Então, a pessoa pediu um reembolso de um milhão de reais. Será que realmente existe algum procedimento médico, um único procedimento, que totaliza um milhão de reais, gente? Então, às vezes, não precisa fazer um modelo para prever se aquilo é uma fraude. Às vezes, você só precisa de um threshold. Se passou do valor, que é a média do meu histórico, talvez eu acione algum flag. Então, não tem nada de aprendizado de máquina. Eu só vou fazer desenvolvimento de software e mandar um e-mail para, sei lá, o supervisor da área. Faz sentido para vocês? Então, por isso que pode ser, muitas vezes, assim, frustrante, tá? Então, não se decepcionem. Por isso que estou aqui para contar a verdade para vocês. Se vocês realmente se frustrarem, desistam agora. E não invistam mais. Porque pode ser que você passe a sua vida fazendo coisas muito simples. Mas, desde que você tenha como objetivo final agradar o seu cliente, você vai se sentir satisfeito de alguma forma. Outra coisa que é super importante falar. Às vezes, a gente quer realmente fazer aquele negócio futurístico, como eu falei aqui, colocar o Google Home para descasse reuniões. Mas, quanto mais mudança você propõe na vida do usuário final, menor a probabilidade de ele aceitar a sua mudança. Primeiro, aqui tem um grande agravante. As pessoas de negócio que não são técnicas, qual que é a primeira imagem que elas têm da inteligência artificial, gente? Primeiro, que é o exterminador do futuro, óbvio. Mas, segundo, que é o maior medo delas. Que o exterminador do futuro vai roubar o emprego delas. Então, você vai lá no seu cliente implementar isso daqui, você acha que ele vai querer te ajudar a implementar aquilo que vai tirar o emprego dele? Não. Não. Então, quanto mais mudanças você quer propor na vida delas, menor vai ser a probabilidade de ela querer aceitar, de te ajudar e de te apoiar naquele projeto. Menor a probabilidade de ela usar. Porque, ser humano, gente, pessoas, eu falo isso várias vezes, pessoas falam em pessoices. Ela está com medo de perder o emprego, você bota o Google Home na sala de reunião para ela não ter que digitar nada. Para você só falar, liga para a reunião X. Ela sabe que aquilo é útil, que vai poupar uns segundos para ela, mas, ainda assim, vai roubar o emprego, ela não vai usar. Ela não vai apoiar esse tipo de situação que está tirando emprego de milhares de pessoas. Então, o ser humano é assim, gente. Então, quanto menor a mudança que você propor no dia a dia delas, maior a probabilidade de usarem, maior a probabilidade de você gerar muito mais impacto dentro da sua empresa ou no cliente. E, de novo, não interessa se você fez e fiel-se. Se você está gerando algum impacto, você está automatizando algum tipo de atividade para o seu cliente ou para a sua empresa, você está entregando valor. Então, é isso no final das coisas que importa. E você não precisa de um cientista de dados para fazer isso, na maior parte das vezes. Então, é isso no final das coisas que você fez. Então, é isso no final das coisas que você fez.